Fingerlings vais brincar Fingerlings Minis São tão pequeninos Que vais adorar Tão bofinhos! Os Fingerlings agora são tão pequeninos Que os vais querer levar para todo lado Foi aqui Oli, Fingerlings só para ti Nunca vieram, nunca se vão ficar Até podes no espelho ou no lápis pendurar Tantos diferentes para colecionar Alguns especiais nos vais querer largar Os novos Fingerlings Minis trazem uma pulseira e um pendente Fingerlings Minis, da Concentra! E aí